A dívida era da mãe da Sônia, que morreu em 2015, mas ela fez questão de quitar. De 12 mil, pagou 2 mil reais. Eu fui lá, direto no banco, a gerente foi muito atenciosa e me pediu para fazer uma proposta. Então, de 12 mil e 600 reais, eu falei que tinha condição de pagar 2 mil reais. E aceitaram na hora. Então, assim, para a nossa felicidade, fiquei muito feliz em, depois de dois anos e meio do falecimento dela, vir limpar o nome dela. O que está fácil vai até 28 de janeiro. Quem tem dívida com a Caixa é só procurar uma agência ou a unidade móvel deles, um caminhão, que vai estar no shopping Estação Goiânia a partir da próxima segunda-feira. O gerente regional explica que podem ser negociadas dívidas de empresas, financiamento de veículos, de cheque especial e cartões de crédito. Os descontos chegam a 90%. A expectativa é de regularizar os débitos de 92 mil clientes. E é um momento importante. Estamos chegando no final do ano, 13º vindo aí, primeira parcela provavelmente no início de dezembro. Então, é um momento importante para o cliente. Aproveitar os descontos inéditos, liquidar sua dívida, limpar o seu nome, e, de repente, começar um 2018 já com o nome limpo, com crédito na praça novamente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.